Um galo foi detido. Um galo foi detido. Não vou aguentar, cara. 3, 2, 1 gravando. Olá, beija-flor, bom dia pra você, bom dia a todos. E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido. Um galo foi detido por perturbação de sossego. Eu vou aguentar, cara. Tu, então, peraí, cara. Como que eu vou falar isso, velho? Você dá risada? Tá, deixa eu me concentrar, velho, vai. 3, 2, 1 gravando. Olá, beija-flor, bom dia pra você, bom dia a todos. E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido por perturbação de sossego. Um galo foi detido por perturbação de sossego após denúncia de vizinho. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.